E aí, você já utiliza o i do Beam? A informação é muito importante e é o grande diferencial para quem trabalha com o sistema Beam. No vídeo de hoje eu vou trazer exatamente um dos recursos incríveis do ArcCAD para extrair de maneira mais detalhada e precisa as informações do seu modelo. Eu estou falando das propriedades com expressões. Eu sou o Lucas Bacelar, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva clicando aqui embaixo em inscrever-se e ative também as notificações clicando nesse sininho para não perder os próximos vídeos que virão. Então, bora lá para a tela. Como que eu crio uma propriedade? Por exemplo, essa de fechamento de gesso, a altura desde o piso. Você pode vir aqui na opções, gestor de propriedades. Então, em primeiro lugar, a gente vem aqui, no gestor de propriedades, você vai ver todos os grupos de propriedades e propriedades que já existem aqui no seu template, seja o template padrão brasileiro ou o template que você tem no seu escritório. Aqui, então, a gente criou um grupo de propriedade para forro, onde a gente criou duas propriedades de exemplo aqui que a gente usou, justamente aqui para mostrar a altura desde o piso, que vai somar a altura da base, ou seja, o pé direito aqui do forro, mais a altura do elemento, ou seja, aquele rasgo. Se ele tem 10 centímetros de altura, ele ficou com 2,60 ao invés de 2,50. Então, a gente criou essas propriedades para isso. Então, eu vou fazer esse grupo aqui do zero com vocês, tá? Então, eu vou lá em novo, primeiramente. Eu vou criar, a primeira coisa, eu vou criar um novo grupo. Vou chamar aqui de forro, tá? Vou renomear ele aqui diferente, ó, forro. Vou até colocar aqui live para a gente ver que foi um grupo que a gente criou aqui agora. Ok. Nesse grupo aqui, agora a gente vai criar a primeira propriedade. Vamos pegar essa propriedade aqui mais simples, ó, que é a altura desde o piso, tá? Então, vamos lá. A altura desde o piso, eu vou clicar aqui em novo. A gente pode chamar isso aqui de altura. Vou chamar de PD, de pé direito, tá? PD. É o nome dessa propriedade. Então, eu clico aqui em novo. Dessa vez, eu habilito propriedade, porque eu vou criar uma propriedade nova dentro desse grupo. Esses grupos são apenas para organização, tá? Clico em OK e aqui está a minha propriedade. Como que vai ser essa propriedade? Aqui dentro, você tem o tipo de dado que essa propriedade vai gerar. Qual a informação que ela vai puxar desse elemento? Ela pode ser uma informação geral, que ela é baseada em texto. Por exemplo, é fechamento de laje ou é fechamento de gesso. Isso é um texto. A gente vai criar daqui a pouco, já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas vamos lá. Eu quero uma propriedade. A informação que eu quero puxar é o quê? É comprimento, né? Porque é a altura do pé direito. Então, eu puxo aqui comprimento. E aqui eu posso colocar uma expressão. Ele já vai puxar uma informação, por exemplo, da minha laje. Eu posso vir aqui em parâmetros agora. E eu posso pegar aqui, parâmetros gerais. Eu vou pegar aqui, elevação ao piso. Clico aqui em adicionar. Se eu clicar em OK, a primeira coisa que eu vou ter aqui é a elevação do meu piso. A elevação ao piso desse elemento. Entrar aqui agora em disponibilidade. Para que essa propriedade funcione, você precisa dizer para qual tipo de elemento você pode usar essa propriedade. E como que você informa isso para o Arquicard? Através da classificação. Como eu falei para vocês lá no começo da aula. Então, aqui, vai estar... Eu vou utilizar para qual classificação? Eu vou utilizar para forro. Então, vamos pesquisar aqui forro. Já tem uma classificação para isso. E OK. Então, essa propriedade de altura do pé direito vai estar disponível apenas para os elementos que estão classificados como forro. Tá OK? Então, terminando aqui a nossa propriedade. Então, a gente criou a propriedade. E agora a gente colocou a disponibilidade para forro. Certo? Sendo assim, vou clicar aqui em OK. Minha propriedade foi criada. Esse elemento aqui está classificado como forro. Certo? Então, ele vai poder receber aquela propriedade. Esse aqui também é classificado como forro. Então, se eu seleciono aqui esse forro, por exemplo. Já venho aqui em opções gestor de propriedade. Eu vou com o meu forro selecionado aqui embaixo. Eu posso vir aqui nessa propriedade que eu acabei de criar. Que é a altura. E clicar aqui em avaliar. Só para você ver o que ele está me dizendo. Então, ele está puxando ali a informação de 2,50. Ou seja, que é a informação do pé direito dele mesmo. Tá bom? Como que eu faço, então, para ter a informação como essa daqui. A altura desde o piso baseada nesse elemento. Por quê? Se eu puxar aqui. Vou puxar aqui um rótulo. Vou colocar aqui para esse forro. Vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vou colocar um texto automático. É assim que a gente cria um rótulo novo. Você pega lá a ferramenta de rótulo. Você clica aqui em inserir texto automático. E aí você pode puxar uma propriedade. Por exemplo, uma propriedade que a gente criou. Forro live, altura do pé direito. Clica em adicionar. Você vai ver que ele já vai colocar ali o resultado. Que é 2,50. Então, eu posso até completar com um texto. Por exemplo, M. Eu posso colocar aqui um P.D. De pé direito. Igual a 2,50. Então, aqui eu criei um rótulo. Que está puxando o pé direito desse elemento. Porém, se eu pegar aqui do meu cortineiro. Aqui ele está dando 2,65. Mas se eu colocar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Se eu colocar aqui, ele vai aparecer também 2,50. Por quê? Ele está pegando essa informação aqui. Que é de 2,50. Baseado no afastamento. Então, eu preciso dizer para o ArchiCard. Na hora que ele for pegar o meu cortineiro. Que ele pegue a altura da base. Ou seja, a altura do pé direito normal do forro. Que está sendo inserido. Aquela viga ali. Aquela tabica. Aquela sanca. E que ele some também a altura de um parâmetro que eu tenho aqui dentro. Se eu entrar nas definições desse cortineiro. Bem aqui em segmento. Eu tenho os modificadores. A gente tem um modificador aqui chamado altura fechamento. Então, você pode pegar a informação também desses modificadores. A gente ensinou lá na aula passada. Como criar um perfil complexo com modificadores. Para ele ficar paramétrico. Então, é um assunto realmente bem avançado. Mas é muito legal. Muito rico no ArchiCard. Mas aqui, eu posso pegar essa informação. Então, se eu somo esses 15 centímetros. Com aqui na viga 2,50. Vai dar os 2,65. Então, eu preciso criar uma propriedade com expressão. Que vai puxar a informação desse pé direito. O pé direito disso aqui também. Que não é 2,50. A gente está querendo pegar a informação final dele. Que vai ser de 2,65. Então, como que eu faço isso? Eu vou lá em atributos. Opções. Gestor de propriedade de novo. A gente vai editar essa propriedade aqui de altura do pé direito. Adicionando uma outra expressão aqui. Clico aqui em adicionar. Eu vou puxar a mesma propriedade. Que é elevação. Vamos lá. A gente vem aqui em parâmetros gerais. Eu vou procurar elevação ao piso. Que é a mesma propriedade que a gente colocou. A mesma informação, aliás. O mesmo parâmetro. Clico em adicionar. E agora eu vou fazer uma soma aqui. Uma conta matemática. Elevação do piso mais. Vou dar um espaço aqui agora. O modificador de altura. Que eu tenho aqui no ArchiCAD. Eu vou minimizar. A gente vai ter aqui. Deixa eu só ver aqui onde. Parâmetros do perfil. Clico aqui nessa setinha. Então, todos os parâmetros que você criar para um perfil complexo no ArchiCAD. Vão aparecer aqui. Olha que legal. Então, aquela lá. Deixa eu ver. A altura do fechamento. Forro, altura, fechamento. Eu adiciono aqui. Então, elevação do piso mais altura do fechamento. Vai dar o pé direito que eu quero. Clico agora em OK. Eu preciso que ela esteja em primeiro lugar aqui. Porque o ArchiCAD vai ler primeiro essa propriedade. Se o meu forro não tiver, por exemplo, a minha laje aqui, que foi criada para modelar o forro, não tiver essa informação aqui de um perfil complexo, porque de fato ela não tem, aí ele começa a ler a segunda propriedade. Se eu clicar aqui agora em OK, olha lá, já mudou para 2,65. Vou só fazer uma alteração aqui rápida para vocês visualizarem. Se a elevação do piso estiver aqui em primeiro lugar, o ArchiCAD vai ler primeiro essa informação, que era a que já estava antes. Se eu clicar em OK, então ele vai ficar tudo como 2,50. Ele lê o primeiro a informação geral. Então, você primeiro começa. Então, uma primeira dica. Eu vou criar uma propriedade com expressão, onde tem várias informações, várias expressões. Você tem que começar da mais específica para a mais genérica depois. Então, joga a específica para cima primeiro. Então, primeiro ele vai ler essa. Se não tiver essa informação, ele vai puxar essa daqui. Tá bom? Então, foi assim que a gente criou essa informação, basicamente, esse rótulo aqui. Tá bom? E aí, tranquilo? Foi ou é muito complexo? Que essa é a propriedade mais simples das que eu quero mostrar hoje, tá? Eu vou mostrar essa outra propriedade aqui agora também. Beleza. Então, como que a gente cria agora essa propriedade de informação que a gente tem aqui, ó? Que vai me dizer, ah, o fechamento em gesso ou fechamento até a laje, tá? Isso aqui é uma propriedade que a gente cria no ArchiCAD. Uma função lógica if, né? Ou se, em português, né? Para quem já trabalhou com programação, alguma coisa, deve estar bem familiarizado com as declarações if. Até mesmo as fórmulas do Excel usam também esse tipo de parâmetro, né? Então, é assim que a gente vai criar um parâmetro. O que a gente vai dizer para a ArchiCAD? A ArchiCAD, se essa minha viga segmentada tiver aqui, ó, com o modificador de espessura do fechamento igual a zero, você vai dizer aqui que ela vai ser fechamento em laje. Ou melhor, vai dizer que vai ser até a laje. Se ela não for igual a zero, ou se tiver dois centímetros, três, qualquer medida que não for igual a zero, você vai dizer que é fechamento em gesso. Por quê? Esse é um parâmetro que a gente criou aqui no ArchiCAD, nesse perfil complexo, ó. Vou até abrir aqui ele para você ver rapidamente. Justamente para modificar esse fechamento aqui do gesso, ó. Olha lá, ó. Forro, espessura, fechamento, tá? Então, se a gente modifica ali para zero, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ele vai pegar isso aqui e vai diminuir, vai deixar zero. Então, vai ficar sem fechamento. Tá bom? Como ele tem três centímetros, ele vai ter um fechamento. Então, é isso que a gente vai estar dizendo para a ArchiCAD. Se esse parâmetro aqui, esse modificador que a gente criou aqui no perfil complexo, eu ensinei como criar esses modificadores na nossa aula passada, se essa informação for igual a zero, você vai dizer aqui que é até a laje. Mas se tiver um valor positivo, você vai dizer que tem um fechamento em gesso, tá? Então, esse é o tipo de coisa, tá? Essa propriedade que a gente criou e vamos criar agora também, é o tipo de coisa que você tem que fazer uma única vez, tá? No seu template. Isso aqui, né? Toda vez que eu vou fazer um detalhamento de forro, eu tenho que criar essa propriedade. Não. Eu estou ensinando como que eu criei essa infraestrutura, assim, para que quando você for modelar o seu projeto, assim como eu modelei na demonstração inicial da aula, na introdução, ele já te gere ali a documentação que você quer, da forma como você quer, inclusive as informações, tá bom? Então, se você não quer gastar muito tempo para criar esse tipo de padronização, uma saída, digamos assim, ou uma vantagem que você pode ter, é que a gente, por exemplo, desenvolve um template que a gente disponibiliza para venda, né? A gente tem o nosso template, inclusive está sendo atualizado agora para a versão 25. Então, a gente já adiciona vários parâmetros, várias coisas, justamente buscando esse tipo de otimização. Mas aqui eu quero mostrar para você como que é feito para que você tenha esse domínio aí. Então, vamos lá. Vou criar agora essa propriedade de fechamento em gesso aqui, uma propriedade lógica, tá? Então, vou lá em opções, gestor de propriedade. Então, aqui eu vou selecionar o forro de novo. A propriedade que a gente vai criar é essa daqui, ó. Até a large ou fechamento em gesso. Você pode ver que ela foi criada como uma propriedade do tipo de dado como texto, que eu vou escrever um texto final ali, né? Vai ser um texto ou outro texto. E para isso, a gente criou uma expressão também. Então, uma propriedade com expressões. Então, essa propriedade aqui, ó, ela pega a informação, ó, forro e espessura do fechamento, que é aquele parâmetro lá dentro do meu perfil complexo da viga, né? Do forro, que eu mostrei para vocês agora, que ele pode ser zero ou ele pode ser três centímetros, dois centímetros, de acordo com a espessura que você está trabalhando, aquele fechamento de gesso, tá? Então, eu estou pedindo para o Arquicard pegar essa propriedade. Se ela for igual a zero, você vai me dizer, você vai escrever, né? Você vai dar o resultado dessa propriedade escrito assim, ó, até a large. Mas, se ela não for igual a zero, você vai me dizer fechamento em gesso, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui do zero com vocês, tá bom? Para a gente poder entender como que a gente chega nessa propriedade. Tentar ler isso aqui, de alguém, de outra pessoa que fez, não é muito simples, tá? É realmente mais complexo. Mas, quando você começa a fazer do zero, entende como é que funciona isso aqui, fica um pouco mais fácil. Então, é o que a gente vai fazer agora, é criar do zero. Então, seleciona aqui o forro, e eu clico aqui em novo. Nova propriedade. A gente vai chamar essa propriedade de até a large, ou fechamento, né? Ou fechamento em gesso. Então, praticamente é o mesmo nome, eu só mudei o bar aqui para ou. A gente vai criar a mesma propriedade aqui do zero. Clico em ok, tá lá, até a large, ou até o forro, né? E agora, a gente precisa definir qual o tipo de informação. A informação, o tipo de dado dessa propriedade, é um texto, né? Eu vou querer que ele escreva ou até a large, ou fechamento em gesso. Então, eu preciso escolher o tipo de dado geral, que é texto, tá bom? E agora, a gente vai criar uma expressão. Para eu criar aqui essa expressão, eu preciso primeiro puxar essas informações. Qual a primeira informação que eu quero aqui? Eu preciso a informação do meu forro, certo? Então, eu clico aqui, ó, em propriedades. Então, eu vou lá, ó. Qual a informação principal aqui dessa propriedade? É o parâmetro do perfil. Então, eu clico aqui no parâmetro do perfil. Eu vou lá no meu espessura fechamento, tá? Que foi aquele que a gente viu. Clico em adicionar. Quando eu adiciono esse parâmetro, automaticamente, ele já vai estar me dizendo aqui, ó, essa expressão contém um erro. Se eu clicar aqui, ele está me dizendo, ó, o resultado da expressão está em conflito com o tipo de dado da propriedade. Por favor, revise o tipo de dado da expressão, ou a expressão. Qual o tipo de dado? Geral, que é texto, certo? E qual o resultado que ele está me dando? Comprimento. Porque eu puxei ali uma propriedade, um parâmetro ali do perfil, que vai me dar o comprimento da espessura, né? Então, eu preciso pegar, em primeiro lugar, colocar essa propriedade aqui e transformar a informação dela, que é de comprimento, para um texto. Tá? Então, aqui nessa setinha, você vai encontrar várias funções aqui para as propriedades com expressões. Uma delas é a conversão de dados. Então, aqui em conversão de dados, eu posso converter aqui, ó, uma unidade. O que é uma unidade? É... Metro, área, né? Justamente em uma string, né? Ou seja, em um texto, né? Em uma... Em um tipo de dado geral. Clico aqui em adicionar. É... Deixa eu só cancelar aqui. Agora eu já... Eu gosto de fazer assim, ó. Quer ver? Primeiro. Então, eu puxei e vou fazer de novo. Então, eu puxei a espessura do fechamento. Tá aqui. Tá me dando erro. Então, eu vou dar um espaço aqui e vou agora puxar aqui uma propriedade chamada de converter a unidade em texto. Adicionar. Então, ele vai me dar já a fórmula do que que é. Eu só preciso colocar aqui o valor que eu quero converter em texto. Qual que é o valor? É isso aqui, ó. Então, eu vou lá. Ctrl X. Colo ele aqui, ó. Ctrl V. Pronto. Já converti a espessura do fechamento, que era 3 centímetros, né? Por exemplo. Eu converti agora em texto. Tá? Então, ele já me diz aqui que tá ok. Antes da gente começar a colocar aqui uma função lógica, que seria aqui, ó. Funções lógicas. If, né? Por exemplo, que é o se. Eu quero testar qual o resultado que tá me dando isso daqui. Tá bom? Pra que eu possa dizer que tipo de resultado eu vou querer nessa função lógica. Então, ó. O que que eu fiz aqui? puxei apenas a propriedade, revisando, né? Puxei a informação que é um comprimento. Tá bom? Forro, espessura, fechamento. E agora transformei ela num texto. Se eu clicar aqui em OK, eu vou avaliar aqui agora. Clico aqui em avaliar. Eu não tenho nada selecionado, né? Deixa eu clicar aqui também na disponibilidade. Preciso dizer aqui que é forro, né? Também. Opa. Preciso dizer que é forro. OK. OK, novamente. Vamos selecionar aqui justamente essa peça, tá? Opções, gestor de propriedade. Então, selecionando essa propriedade que eu acabei de criar, eu posso clicar aqui em aqui no definir valor e em avaliar. Olha o resultado que ela tá me dando. 0,003. Tá? Então, eu tenho que pegar esse tipo de informação aqui, ó. Vou dar até um CTRL C. E agora a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Eu quero que, se ela for 0,00, eu quero que ela diga que é até a laje. Se ela for diferente disso, eu quero que ela diga fechamento em giz, tá? Então, vou lá. Até agora é só convertir o texto, né? Vamos agora dizer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Funções lógicas. Tá bom? Funções lógicas. Se ou if. Clico aqui em adicionar. Então, ele vai vir aqui, ó. O if, lógico, mais valor, se verdadeiro, e valor, se falso. Então, isso aqui dá pra gente, ó. A fórmula, tá? Lógico é justamente a informação. E depois aqui, valor, se verdadeiro. Como que... O que vai aparecer se for verdadeiro, essa função lógica aqui? O que vai aparecer se for falso? Então, qual que é a função lógica? A função lógica vai ser isso aqui, ó. Forro igual, tá, ó. Forro igual, entre aspas, 0,00, entre aspas, tá? Ou seja, se tiver exatamente essa informação aqui no resultado final. Dou o Ctrl X. E eu colo aqui no lógico, ó. Ctrl V, tá? Qual vai ser o valor que vai aparecer se for verdadeiro? Se tiver igual a zero. Aí você pode colocar aqui, entre aspas, até a laje. Entre aspas, de novo. Qual vai ser o valor se for falso? Entre aspas, fechamento, em gesso. Fecha aspas. Pronto, na hora que eu fechei aspas aqui, eu já tenho a função lógica que a gente acabou de colocar, que é, se o fechamento de gesso for igual a zero, é a função lógica. Depois, o valor, se for verdadeiro, se for igual a zero mesmo, ele vai escrever até a laje. Se ele for diferente disso, se não for igual a zero, ele vai colocar aqui fechamento de gesso. Pronto, minha propriedade está criada. Tá? Posso clicar em OK. Se eu colocar aqui em avaliar agora, ele já vai me dar outro resultado. Olha lá, ó. Fechamento de gesso. Tá? Clico aqui em OK. Vamos, então, testar agora essa propriedade. Então, ó. Posso até pegar esse mesmo rótulo que eu coloquei aqui, ó. Vou dar aqui um Enter. E vou clicar aqui em Inserir Texto Automático. Vamos lá pegar as propriedades que a gente criou, ó. Até a laje ou fechamento de gesso. Olha lá. Ele já me deu a resposta, que é fechamento de gesso. Beleza? Olha que legal. Bom, e se no decorrer do meu projeto eu alterar? Definir, ó. Vamos pegar aqui e vou definir que, na verdade, esse for... Acho que num corte é melhor pra gente visualizar isso, ó. Deixa eu até pegar aqui um corte, ó. Capitar os parâmetros desse rótulo. Vou jogar ele aqui, ó. Tá lá, ó. Fechamento de gesso. Vamos abrir aquele corte que a gente estava trabalhando. Então, é esse corte aqui, né? Então, esse meu cortineiro hoje, ele tá com 15 centímetros... Aqui, né? De altura. E ele tem um fechamento em gesso. Mas a gente pode alterar. A gente pode alterar aqui, por exemplo... Vou selecionar aqui todos os segmentos. Vírgula 20. E a espessura do fechamento igual a zero. Se eu clicar em OK, ele vai chegar até a minha laje ali. Então, esse é o meu cortineiro. Se eu for lá pra minha planta... Olha lá. Aquele rótulo que nós criamos já mudou pra até a laje. Porque ele leu a informação que eu coloquei naquela espessura, né? Justamente nessa espessura aqui do fechamento. Que originalmente é com 3. Eu disse que é com zero. Então, ele fez isso aqui com o meu perfil. Então, ele ficou zero. E ele mostrou no rótulo até a laje. Ok? Que foi a propriedade que a gente criou. Entendeu? Então, aqui a gente tem dois exemplos de propriedades criadas no arquicágio. O primeiro por meio de uma propriedade simples, onde você soma dois valores. Tá? O pé direito do forro mais a altura desse cortineiro. E você tem uma outra propriedade aqui, que é uma propriedade lógica, né? Que vai depender de um resultado ser positivo ou negativo. Bom, a partir desse recurso, eu tenho certeza que você vai expandir muito as suas possibilidades aí. Criando novas propriedades com expressões. De acordo com as suas necessidades. Sempre pra trazer uma informação muito mais precisa e detalhada. De acordo com o seu projeto. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe também pra mais pessoas. Isso vai ajudar a crescer aqui o nosso canal. E nos motivar a continuar sempre criando conteúdo de qualidade aqui pra você. Um grande abraço. Fica com Deus. A gente se vê na próxima.